E eu adorei, eu adorei participar muito mais do que eu imaginava, né? Pensei que ia ficar sem graça e tudo, mas eu entrei no clima, a música também ajuda bastante, né? Então, porque eu tô acostumado com bola, ritmo, com música, fica melhor ainda. Então, eu acho que foi muito feliz essa ideia de juntar essas disciplinas aparentemente diversas, até dissonantes, e colocá-las de uma maneira tão integrada como foi feita aqui, né? Isso já faz parte, digamos assim, de uma ideologia de ruptura da arte que eles praticam e que incorpora ao lado do som o próprio ruído, não é isso? O ruído aí entra na mesma medida do que o som. Não só o ruído, digamos assim, das multidões que é trazido, é incorporado a esse projeto, mas a própria sonoridade da bola do pingue-pongue, o sopro, né? O sopro humano que se associa ali com os vários instrumentos. Eu acho que a coisa realmente funciona, funcionou bem. Apesar de reunir elementos dispares, ela harmonizou a concepção do espetáculo, sob harmonizar tudo isso, sem contar o próprio vídeo, né? Além da Lenora, do Cid, dos músicos, todos excelentes que foram trazidos para o espetáculo, o vídeo do Grimaldi, que também tem toda uma expressão de movimento, sombra e figura, que eu acho que tudo isso funcionou, funcionou muito bem. Gostei muito, achei que ficou uma coisa super sofisticada e plasticamente e sonoramente muito bonita. Gostei, sem dúvida. 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 Gostei. Gostei. Gostei, sem dúvida. 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 Gostei, sem dúvida.